É uma alegria poder falar dele, esse ano nós podemos, temos a vantagem de poder escolher dois senadores da república e assim como meu pai, que é um homem hoje reformado em Cristo, evangélico, defensor da família que é um instituto que está muito, muito defasado nos dias de hoje e ele é um defensor da família, do bom cidadão aqui também temos presente o pastor Aloysio Vidal, que também está buscando essa vaga no Senado eu tenho certeza que assim chegando lá vai fazer um excelente trabalho, juntamente com meu pai também e é esse o recado que eu deixo, pensem com carinho, vamos mudar as pessoas que lá estão votem, pesquisem em quem vocês vão votar e eu digo pra vocês e afirmo, podem acreditar, Carlos Magno 111 é a melhor opção para o Senado Federal nessas eleições, então vamos comigo, um, 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 Carlos Magno 111 Chega logo, pessoal!